Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, hoje eu vim pra vocês aqui mais dois novos jogos aqui do Ben 10, no nosso Roblox. Eu tinha falado pra vocês ontem que eu tinha achado, eu vou trazer um compilado desses dois. Por quê? Porque um é modo batalha e o outro tá em progresso ainda, como vocês podem ver aqui na tela, tá em progresso. Esse aqui, ele só fez as texturas dos aliens, que eu achei que ficou muito top. Tem as versões supremas e tudo mais. Galera, essa semana e a próxima semana, que são semanas de prova, no horário dos vídeos normais, não vai ser no horário dos normais, tá ligado? Porque eu coloquei, pode ser assim, o primeiro vídeo do dia, 11 horas, o segundo, às 3h15 da tarde, e o terceiro vídeo, umas 6 horas, 6h15, tá ligado? Mais ou menos. Ontem até saiu 4 vídeos, porque tinha outro modo de jogo pra trazer pra vocês. Mas, como eu tô em semana de prova, eu tenho que estudar pra caramba e eu vou tentar soltar 3 vídeos no dia, mas não vai ser sempre no horário certinho. Tipo, hoje vai sair 1 hora da tarde, 1, 2 horas da tarde, o primeiro vídeo, entendeu? Então vai ser assim, mas eu vou tentar sempre deixar certinho os 3 vídeos. Então vamos lá, primeiro de tudo aqui, eu vou clicar, não esquece, deixa aquele like se curtir, o link dos dois servidores vai estar na descrição, eu vou dar um play aqui. Eu resolvi mostrar antes pra vocês, pra já ver como que é certinho, como vai entrar. Tem um que tá precisando de donation pra funcionar, que é esse primeiro que eu coloquei aqui, tá vendo? Que ele fez já tudo aqui. Nossa Senhora, quase me deixou surdo aqui. Que ele já colocou todos os aliens aqui já, ó, aqui aparece, ó, criador certinho, tá vendo? Ele é um ninja, já tomamos muito tricks no braço dele, é o tamanho, que da hora, tá vendo aqui? A luzinha dele ali, ó. Muito topzão, ele tá comendo alguma coisa ali, que eu não sei o que é, deve ser um biscoito. Ele tá com farelo de biscoito na boca dele ali. Vamos ler, ó, esse aqui, ó, o bolo de canhão, como você pode ver. Tem esse bolo, tem esse lado aqui, tem um lado de lá, tá ligado? É meio misturado. Fantasmático, ó o jeito que é ele aqui. O diamante, ele não fez a detalhe do rosto ainda, do olho, tá ligado? Porque esse aqui é mais a textura de corpo, como vai ser. Diamante, XLR8, ó, olha o jeitinho do rabinho aqui, tá vendo? Rabinho na volta aqui, XLR8. Esse aqui eu acho que é o Ben 10, normal. Quatro braços. Aqui já você pode ver, ó, tem as duas formas. Aqui o fantasmático andando, normal, como player. E aqui o fantasmático já como fantasma, porque as garrinhas e o rabinho ali, tá vendo? São dois, ó. Aqui, esse aqui é fantasmático mesmo, não. Não é fantasmático não, cara, esse aqui é aquático. Eu tô vendo por causa do moicano que tá na cabeça dele aqui, tá vendo? O moicano, esse aqui é o aquático. Esse aqui é o fantasmático. É porque parece igualzinho o risco preto no peito deles, né? Aqui o besta, tá vendo o jeito que é? Aqui, ó, espatinho e tudo mais. Aqui o Ultra T. Ah, tem um chama aqui, tem um chama lá, do lado de lá. Ó, aqui já outro insectoide. Ó o jeitinho. Ó o tamanho da parte do rabo dele aqui, essa parte preta, ó. Aqui estão o Ben 10, Ben 10. É o Ben 10 e o Albedo, né? O Ben 10 é verso aqui. Aqui é o Albedo e o Ben 10, o Omniverse. Como você pode ver aqui, já o Omnitrix modifica. Aqui nós temos o... Mano, você disse que eu esqueci o nome disso aqui? Acho que esse aqui é o Friagem, né? A asa tá meio asuando de morcego, mas acho que esse aqui é o Friagem. Porque do lado de lá também tem outro Friagem, né? Cada capinha e tudo mais aqui, ó. Pogando a cabeça dele aqui. Aqui nós temos o Eco Eco. O... Esse aqui não é o Cipó Selvagem. Cipó Selvagem tá pro lado de lá. Esse aqui... Fogo Fato. Ó, lembrei. Maca Caranha. Aqui nós temos o Gosma. Esse aqui eu já vi, mas não tem nenhum server que tenha ele. Esse vermelho aqui, tá vendo? Esse vermelho aqui, não sei qual que é. Esse aqui também eu não sei qual que é. Esse aqui é aquele diamante, né? Não o diamante. Ele é tipo um diamante. Eu lembrei ele por causa do Server Fight Game, que ele usa tipo um garfinho. Aqui o Bode Canhão e o Alixis. Hernomossauro, né? Logicamente, o tamanho do Hernomossauro. Nesse aqui ele não colocou o gigante ainda, mas você pode ver que o Hernomossauro aqui tá bem bonito. Bem daorão, tá vendo? Eu posso até colocar a primeira pessoa. Esse aqui é o do Gosma. Aqui nós temos já outro Ben 10 e Albedo, tá vendo aqui? O estilinho do Omnitrix é diferente dos dois, tá vendo? Diferente de modo de dizer da cor, né? Mas é diferente dos de lá. Aqui nós temos o Friagem Supremo, né? Aqui tem dois Omnitrix também, ó. Aqui nós temos o Fogo Fato Supremo, né? Você pode ver aquele azulzinho, essas bolinhas aqui, ó. A parte dele aqui. Acho que ele colocou bolinha até demais aqui, mas dá pra vocês verem com ele. O Hernomossauro Supremo, ó. De jeitinho. Ó o rabo dele que da hora, tá vendo? As costas. Ele vira uma tartaruga gigante. Eco Eco Supremo, ó. Tá vendo? Negócio de som nos braços aqui, nos ombros. Nós temos aqui o Macacaranha Supremo. Ali tem o Macacaranha, né? É o Macacaranha que tá ali. Esse aqui é o Macacaranha Supremo, que vira tipo um gorila, né? Aqui o Bola de Canhão Supremo e o Diamante, tá vendo? Diamantezinho, bonitinho. Vamos vir pra cá agora, ó. Aqui tem outros, ó, tá vendo? Aqui outro Ben 10. O Omnitrix, tá vendo? Um símbolo do Omnitrix. Bola de Canhão e como vai ser quando ele estiver em modo ataque, né? A bola, o jeito que vai ficar aqui. Quatro Braços. Tá vendo? Aqui já é outro Quatro Braços, ó. Esse aqui tem o Moicano. O outro eu não lembro como que era. Depois eu vejo lá como que é o outro Quatro Braços. Aqui esse Quatro Braços. Aqui esse LR8, né? Tá vendo? Não é diferente do outro. Ó a bolinha aqui, é dois. No pé dele tem duas bolinhas. Diamante, Besta. Fantasmático. Esse aqui é o Fantasmático dele. É mais de boinha. Aqui o Chama, aqui o Macinzenta, Ultra T. Olha aqui que tá o Ultra T aqui nas costas dele. Olha que da hora. Ultra T. Aqui parece ele, mano, tá vendo? Aqui parece o Aquático, ó. Lá de lá não parece, mano. Aqui por causa da boquinha pra frente, tá vendo? Os dentinhos. Aquático. Aqui temos outro Insectoid bem mais topzão, tá vendo? Eu não sei se ele tá fazendo área fechada por temporada, tá ligado? Porque tem uns que tá muito da hora. Esse aqui eu preferi mais do que aquele lá, ó. Tá vendo? Tipo uma evolução das próprias texturas dele, tá ligado? Aqui nós temos o Otominitrix. Aquele que eu falei pra vocês, né? Que é igualzinho diamante. Acho que é Cromático. Cromático? Acho que é Cromático o nome dele, galera. Lembrei. Alien X. Aqui nós temos um Eco Eco. Um pouco diferente. Tá vendo 10 nas costas ali. Aqui nós temos o Friagem. Aqui parece o Friagem, né? E o Friagem Supremo, né? Não. Friagem e Friagem Casas Aberta, né? Friagem Supremo não. E aqui você pode ver que ele meio que adicionou o olho, né? O jeito que vai ser o olho aqui. Tá um pouco pra frente aqui, mas dá pra vocês terem uma ideia de como vai ser. Os outros não tem olho por enquanto, né? É só aqueles dois de lá. E esse aqui. Deixa eu ver o Quatro Braços. Esse aqui tem Moicano. Pode ser o outro Quatro Braços. Deixa eu correr ali pra ver. Só pra dar uma olhada. Última bizurada aqui. Entrou um monte de gente aqui comigo. Ah, esse aqui não tem não. É mais diretão. Olha o símbolo no ombro dele aqui. Galera, como eu falei pra vocês, ó. Help the game by donation. Esse aqui, ele vai funcionar via donation. Quem doar. Não sei se vai ter vantagens depois que estiver pronto. Eu achei legal a textura. Eu achei que era legal fazer uma batalha com tudo isso de alien que tem aqui. Tá ligado? O jeitinho que ele cercou aqui. Imagina ele fizer de temporada a temporada, mano. Vai ficar muito da hora. Deixa eu ir pro outro server aqui. O outro servidor é esse aqui, ó. A Ben 10 Alien Force. O que que seria Alien Force? Ele, eu acho que são cinco ou seis. São cinco? Acho que são cinco personagens que tem nele. Ele é um pouco... Há uma fase um pouco escura. Mas dá pra você jogar de boa. É modo batalha. Se você pegar a Gwen, você comba todo mundo. Então, tô dando uma dica pra vocês. Use a Gwen sempre. Mas tem também. Tem Alien X. Eu vou mostrar pra vocês aqui todos os Ali's que tem. Aqui, galera. Tá vendo? Você tá aqui. Aqui tá tocando uma música de fundo. Com certeza. Tá ligado? Porque sempre toca. Ali, ó. Kevin, o Ben e a Gwen. Eu vou dar um play aqui. Aí você pode escolher, ó. Tá vendo? Sunfire, Gwen Tennyson, Big Two, Alien X e Echo Echo. Echo Echo não tem nome aqui, mas você pode ver que tá aqui. Eu vou pegar o Sunfire. Vou mostrar pra vocês. Ó. Peguei aqui. Ele tem um poder um só. Que é tacar fogo nos outros. Ó. Só que se ela usar o poder dela em mim, eu já era. Tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês. Então, dele. Aí, pegou ela. Esse poderzinho aqui, mano. Ela pode pegar outra pessoa, tá ligado? Deixa eu tocar fogo nela aqui. Ela vai pegar em mim, né? Sabia. Ó. Tirei mais da metade da vida dela. Pegou, ó. Se ela pegou você, ou você reseta, ou você reseta. Porque você não vai conseguir acertar ela. Ou eu consigo. Deixa eu ver. Não. Aqui, pior que tá perto, mano. Daqui a pouco eu tento acertar. Ela vai ficar te sacudindo, tá vendo? Eternamente aqui. Deixa eu dar um reset aqui. Esse aqui é o poder dele. Que é só o poder de fogo mesmo. Olha o eco-eco correndo ali, tá vendo? Vamos dar play aqui. Vamos pegar. Vamos pegar ela. Vou deixar ela por último e mostrar pra vocês. Big 2. Tá vendo? O jeitinho dele. Asazinho batendo aqui. Ele tem o poder de congelar. Ó. Tá vendo? Congelamento aqui. E o 2. Ele dá um jump e faz tipo um tornado. Ele dá um giratório, tá vendo? Até ele se perde. Vamos tentar chegar ali. Pra soltar isso. Vamos salvar o amiguinho aqui. Ó. Congelei, ó. Tá vendo? Ela me pegou, mas congelei, ó. Tá congelado ali. É porque tem um tempo certinho. E além do tornado que eu posso soltar ali naquela reta ainda. Deixa eu dar um reset aqui. Todo mundo aqui só usa coisa. Eu não curti muito esse mapa. Porque ele é muito escuro, tá ligado? Pelo menos na parte do spawn onde você sai ali. Ele é escuro demais. Aqui o eco-eco. O eco-eco não tem poder. Ele só é uma textura. E você pode ver que a minha roupinha, ela fica normal. Meu terninho. Ele fica normal aqui. Ela soltando os negocinhos ali, tá vendo? Aqui ele tenta não usar pra parar o tempo. Mas não consegue. O legal disso dela é isso aqui, ó. Ela solta os disquinhos. Ela bate no chão e explode, tá ligado? Ou te acerta e explode. Então você pode escolher um dos dois aqui. Vamos dar um reset aqui. Olha, não tinha nenhuma guenha ali. Agora tem 15, tá ligado? Tem 15. Vamos dar um play aqui. O último é o Alien X. Que ele tem o poder de parar o tempo. Só que pelo que eu testei, não para nada. Vamos ver aqui, ó. Olha o Zé. Alien X. Parou o tempo. Parou nada. O cara continua se movimentando aqui ainda, tá ligado? Esse é o poder dele. Ó, tudo mandando, tudo mandando. Vamos dar um reset aqui. E o outro soltou um tornado de gila lá atrás lá ainda. E vamos pegar a última aqui. Que é a mais legalzinha. Que é a Gué. Tá ligado? É o poder dele. É o 4, ó. Você pode pegar aqui. E jogar, mexer os outros, ó. Tá ligado? Vem cá, Sonic. E aí? Agora minha vingança. Você não me pegou aquela hora? Aí, tá ligado? Você pega a pessoa. O cara me congelou, mano. E aí, Sonic? Nossa, tem dois friagens atrás de mim aqui. Eu fico segurando o Sonic ali. E o Sonic segurando o friagem. Aí você fica nessa palaçaria aqui, ó. Você pode sacudir o cara, ó. Pra dar pra cá, ó. Só pra zoar com a cara dele. Até ele desistir e resetar. Ou você pode só soltar ele. O 2, o 1 aqui, ó. Você vai soltando esse disquinho que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Solta o disquinho. O 2. Eu acho que é mais porrada perto. O 3. É um escudo protetor. Tá vendo? O 4. O 4 aqui. Você vai pulando. Ele vai subindo. Tipo, faz um disco embaixo do seu pé, ó. Tá vendo? O meu me pegaram em cima no ar ali. Por isso que tá girando que nem um peão aqui. Deixa eu resetar aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem esse e tem mais um ali. Que seria o livro dela. Que é o Gwen Spellbook. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui que eu falei pra vocês, ó. Você vai pulando. Ou você só anda, ele vai subindo. Você vai mirando pra cima, ó. Se você quiser subir pra algum prédio, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ele faz esse círculo aqui, ó. Que você tá andando. E depois some, ó. Se eu tiver mirando pra cima, eu vou pra cima. Se eu tiver mirando pra baixo, eu vou pra baixo. E o último é o livro, ó. Tá vendo? Só que é só um livrinho mesmo. Ah, a galera mais usa o quatro. Que é pra puxar a galera. Que eu vou daqui até ali, ó. Só pra conseguir pegar alguém que tá lá embaixo. Lá morgando. Dormindo. Quatro aqui. Ó. Ó, por favor. Se retire do meu prédio. O cara tá voando ainda. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ah, ela pegou duas pessoas. Uma pegou a sua. Pegou a outra. Aqui, eu peguei a outra. Aí você fica sacudindo assim de sacanagem, ó. Ninguém consegue te pegar porque você tá aqui em cima. Ninguém tá mirando em você. Ó. Vou pegar aquele, ó. E você congelar a pessoa junto justamente a hora que eu peguei. Aí você fica sacudindo assim, ó. O outro fazendo um tornado aqui. Aí você fica zoando o server assim, galera. Joga o cara pra longe assim, ó. Pega o outro ali que tá morgando. Pensei que ninguém tá vendo ele ali. Aí pegou, ó. Já era. Um que pegou o outro, que pegou o outro. Meio que parece que vai bugar. Mas você fica meio doido quando alguém começa a fazer isso com você, cara. Mas, galera. Esses foram os dois servidores que eu queria mostrar pra vocês. Um desenvolvimento ainda e o outro já tá pronto. Dá pra você entrar aqui pra dar aquela zoada. Curtiu, tinha aquele like. Eu vou desgredir, inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Não vai fugir, não. Valeu, galera. Joguei.